E agora eu vou falar com a doutora Emília Corrêa, como é que ela vai falar sobre, né, a defesa popular, falando sobre tornozeleiras eletrônicas. Vamos saber como é que funciona isso. Doutora Emília, primeiro, vamos lá, a chamadinha, doutora Emília, aperta o botão. Estou aqui ao lado dessa grande defensora pública, grande vereador, doutora Emília, que vai falar sobre tornozeleiras. Mas vamos saber como é que isso aí tem o controle, quem é a responsabilidade, se realmente funciona. Funciona, Bareta. Boa tarde a todos. Bareta, a tornozeleira eletrônica, muitas vezes, é um remédio mais eficaz do que a própria prisão. Tem gente que pensa que não, mas a gente conversando, a gente vai explicar para as pessoas. Primeiro, olha, em violência contra a mulher, vamos dar esse exemplo. Aquele marido que não se controla, né, aquele machista, conhece o machista por aí? Pois é. Então, aquele que não se controla, parece um bom rapaz, mas, na verdade, ele é um agressor. Mas está meio que velada a coisa, né? Ele agride, a mulher vai lá, presta queixa, acaba dando em prisão, digamos assim. Aí coloca esse cidadão na prisão, às vezes não é muito eficaz, Bareta. É muito melhor aplicar a tornozeleira eletrônica que controla a superpopulação dos presídios, não é isso? E faz uma grande diferença. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso exatamente para as pessoas entenderem a eficácia dessa tornozeleira. Bareta, é colocada na perna, ela tem, quem recebe tem obrigações, as obrigações. Sabe o seu celular que você carrega e não pode deixar descarregar? A pessoa que está com a tornozeleira não pode deixar descarregar, porque senão vai apertar o alarme lá, no controle. Aí vai pensar até que ele fugiu, que ele não está mais na área, a polícia vai atrás. Ele tem aquela responsabilidade. Ele tem a responsabilidade de não deixar carregar. A tornozeleira não pode ser tirada, pode tomar banho com ela, pode entrar até... Ela é prova d'água, ela é prova de tudo. Ela é prova de tudo. E ela é super eficaz. Se ele sair do limite traçado pelo juiz... Ela acusa. Ela acusa. Se ele, por exemplo, e mais, a vítima tem um... É, isso ele perguntou. A vítima, ela tem dúvida que às vezes as pessoas se aproximam daquela pessoa, que ele quer ofender, quer espancar. E essa pessoa pode se defender acusando que ele está chegando próximo a ele? Pronto. Se for uma violência doméstica, que a gente já conhece... A Maria da Penha. Maria da Penha. Perfeito, Bareta. A ela, quando vai sair de lá, ela vai levar um dispositivo. É um dispositivo que parece, às vezes, até um controle de televisão. Um controle remoto. Um controle remoto, que chama o botão do pânico. Isso. Então, na hora que ele se aproximar, extrapolar o limite dado pela justiça, aquela vítima vai acionar o botão do pânico e eles vão saber lá. Então, aquela pessoa já vai ser alcançada. Eu queria até que a senhora pudesse depois citar, se o secretário de Justiça nos autoriza, só mostrar, eles monitorando. Isso é muito importante. Vou fazer isso. Porque aqui tem que ser igual o São Tomé. Tem que ver para crer. Com certeza. E muitos deles estão sendo monitorados. Não saquei nada, mas eles botam aquilo para desdobar. Não. Só que eu quero pegar um aparelho desse, botar em algum lugar para ver se as pessoas conseguem monitorar. Fazer um teste. Vou verificar isso para você. Só verifica isso. Outra coisa. Aqui em Segipte já temos 300. Já tem 300 pessoas. 300 pessoas que usam a tornozeleira eletrônica. Mas diz que vai ter tanta gente que vai cair agora. É, sim. Tem muita gente para cair, gente grande. Com certeza. Não vai usar de ouro não, né, doutora? Não, não é de ouro. Não é de ouro não, né? E mais, tem uns que tentam cortar e tudo isso a pessoa é punida depois. Aí depois pode cair. A senhora vai fazer uma matéria dessa? Fazer uma matéria dessa. Fala do doutor Cristiano, viu? Vou abrir isso também. Tá certo, querido. Tá bom, Valeta. Doutora Emília, boa tarde, viu? Boa tarde, Valeta. Sempre me manda aqui, viu? Tchau, minha linda. Tchau, tchau. Um beijinho. Um abraço. É bom dar cheiro em Valeta. Tchau, tchau. Porra, vai trabalhar.